Não pensem que tudo que a gente vai viver ou vai ter de experiência vai estar aqui, na zona de conforto, no céu de brigadeiro, no voo de brigadeiro. Não, vai estar aqui. E isso tem que ser positivo. E é essa complexidade que cada vez mais toma as organizações. Então as organizações estão cada vez mais conectadas globalmente, têm trabalhado com diferentes culturas, com diferentes prospecções, que buscam tendências diferentes, que quebram barreiras antigas. O que é a gente convivendo? Transcrição e Legendas Pedro Negri